Luanda Luanda tu menina dos meus olhos Por tempos eu a curti Luanda tu menina dos meus olhos Que por tempos eu a vivi Dessas criosas eu tenho saudade Que saudade eu tenho de ti Dessas criosas eu tenho saudade Que saudade eu tenho de ti Ai que saudade, oi que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade, oi que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Luanda, tu que me viste nascer E lá para os lados de Mayanga Luanda, tu que me viste nascer E lá para os lados de Mayanga Os meus olhos choram por ti Mas o meu coração me canta Os meus olhos choram por ti Mas o meu coração me canta Ai que saudade, oh que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade, oh que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Tropicais são as tuas praias Teus merengues pra gente dançar Tropicais são as tuas praias Tem merengues pra gente dançar É pra ganhar-me toda a noite Até pra amanhã chegar É pra ganhar-me toda a noite Até pra amanhã chegar Ai que saudade, oh que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade, oh que saudade Ai que saudade eu tenho de ti É pra ganhar-me toda a noite Tropicais são as tuas praias Os teus merengues pra gente dançar Tropicais são as tuas praias Tropicais são as tuas praias Os teus merengues pra gente dançar É pra ganhar-me toda a noite Até pra ganhar-me toda a noite Até amanhã chegar Ai que saudade, oh que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade, oh que saudade Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade eu tenho de ti Ai que saudade eu tenho de ti